Eu vou falar justamente isso, o governo está fazendo as contas, contando com essa perda de votos do PDT, mas contando com esse quórum mais alto para conseguir passar. E as informações que eu tive, eu queria saber o que o senhor acha em relação a isso, sobre essa decisão do STF, o governo estava querendo se blindar, deixar não misturar as coisas, né? Mas se hoje a gente passa no segundo turno essa PEC, não abre aí uma insegurança jurídica muito grande? Porque nas discussões dela, o governo está falando que precisa de 50 bi para o auxílio, mas tem aí o valor dessas emendas que a gente está questionando, né? Enfim, fora a questão do calote dos precatórios. O senhor prevê que se passar hoje, vai haver uma judicialização com certeza, e a gente vai ter uma insegurança jurídica dessa medida? E aí já indo para frente, eu queria um pouquinho da sua análise sobre o argumento do governo de que é uma votação fundamental para os R$ 400 do auxílio emergencial em dezembro, né? Que esse é o argumento e o apelo do governo para essa votação. Ô Carla, para pagar o auxílio emergencial, nós toparíamos qualquer crédito extraordinário. É muito importante lembrar que no início da pandemia, no momento muito mais grave, inclusive, em termos de saúde pública, o ministro Paulo Guedes e o presidente Bolsonaro ofereceram um auxílio de R$ 200,00, no momento que a gente dependia muito do isolamento social para que um número menor de pessoas pudesse contrair a doença. E nós, da oposição, fizemos uma emenda e garantimos os R$ 500,00 que depois passou para R$ 600,00. Não foram eles. Por eles, teria sido pago, no momento mais agudo da pandemia, apenas R$ 200,00. Então, agora, esse discurso que eles estão montando, que é para pagar o auxílio, não procede diante dos fatos. E mais, eles terminaram com a Bolsa Família. O programa do Bolsa Família foi um programa de 18 anos, premiado no mundo inteiro. Se quisessem, efetivamente, combater a fome, chegar nos desassistidos, fazer com que esses 19 milhões de famintos pudessem ter política pública sobre eles, ampliava o Bolsa Família. Ampliava a abrangência do Bolsa Família, ampliava o valor do Bolsa Família. Não terminava com o Bolsa Família. Até porque política de assistência não é só transferência de valor. Você tem um cadastro único, você tem vinculação com política de assistência social, com saúde pública, com filhos na escola. Você tem toda uma malha de atendimento de assistência social construída ao longo de tantos anos do Bolsa Família. Eles acabaram com isso tudo. Para mim, um dos maiores crimes cometidos pelo presidente Bolsonaro e a sua tropa. Então, nós não teremos nenhuma dificuldade de aprovar. Esse valor que vai ser aprovado com a PEC dos precatórios, com calotes nos precatórios, com não pagamento de uma dívida já decidida judicialmente, é muito maior do que o valor que vai se utilizar, como você bem disse, para pagamento do auxílio, mesmo com todos os problemas que eu estou aqui pontuando em relação ao auxílio. O que se quer? Vamos falar a verdade. Não é auxílio emergencial, é auxílio centrão. O que está se votando é auxílio centrão. Não é auxílio para pagar pobre, é auxílio para pagar pobre de espírito. É o que está acontecendo aqui dentro. É, na verdade, o pagamento para o centrão se viabilizar enquanto uma composição fisiológica dentro dessa casa. Não tem meias palavras para definir. Agora, isso é muito grave, isso é uma ameaça muito séria à democracia e às regras definidas aqui dentro do parlamento. Porque você começa a estabelecer preço para cada votação e uma maioria que pretende se estender por todos os governos, como o centrão sempre agiu. Então, a gente não está protegendo só o Brasil, a gente está protegendo todos os futuros governos do que é essa prática na decisão do STF. Eu não vejo como judicializarem novamente. Tem uma decisão coletiva do Supremo, 6 a 0, é irreversível. Não tem por que esta votação gerar uma nova judicialização. Não entendo dessa forma. Não há como ser revertida essa decisão. Eles vão ter que abrir todas as contas do passado, essa é a decisão da ministra Rosa Weber, e eles não podem mais usar orçamento secreto em medo do relator. Então, vai ter que se estabelecer uma outra regra, com transparência e com impessoalidade. Qual será que vai ser decidido a partir daqui? A aprovação da PEC, se ela for aprovada hoje, ela aprova o não pagamento do precatório e aprova esse valor. Mas, como esse valor vai ser gasto, isso está absolutamente... A princípio, Carla, esse valor volta para o governo, sai das mãos do parlamento, sai das mãos do centrão. Se ele vai sair do governo e voltar para o centrão, em que medida isso vai acontecer? Não pode ser em medo do relator. É essa a decisão do STF. A princípio, a partir da PEC, se eu for aprovada hoje, ela vai sair do relator.